Os tempos em que o mar era o segredo Desafiando a própria tempestade Alguns ireis partiram sem ter medo Na dócil carvela da saudade Alguns ireis partiram sem ter medo Na dócil carvela da saudade E chamou-te no ar longe da barra O dia do plofé de Lézalé Havia sempre um choro de guitarra E o urso, o sardo do fato, não confes Havia sempre um choro de guitarra E o urso, o sardo do fato, não confes A carvela em mágoas afundou-se E a guitarra seguindo as maras cheias Chorando de onda em onda Transformou-se Nesse cantar lendário das cereias E hoje, ao lembrar tanta herói cidade Quando o solúcio enxame uma guitarra Sente-se a carvela da saudade Chegar ao coração e a entrar na banca Sente-se a carvela da saudade Chegar ao coração e a entrar na banca Obrigado!